Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Jace. E hoje aqui no nosso canal da Sul Florista eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês da Maria Ferreira Artesanato. Ela tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você que tá assistindo esse vídeo. Depois do vídeo ir lá se inscrever no canal dela também. Ela lá tem várias aulas com frisadores, sem frisadores. As aulas dela são muito dinâmicas, muito práticas e muito produtivas também. Então se você gosta do tema de flores de EVA com frisador, sem frisador, montagens de arranjo, uma aula didática prática e fácil, você também vai tá gostando do canal dela. Eu super recomendo o canal dela pra você tá indo lá se inscrever. Então se você já gostou da novidade da Sul Florista e ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui. E se você é aluno ou aluna Sul Florista, assine a sua chamada deixando o seu like aqui. E depois do vídeo deixe um comentário dizendo o que é que você achou da aula. Então sem mais delongas, vamos para a aula da Maria Ferreira que ela está repleta de dicas pra vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Ferreira. A nossa aula de hoje vai ser uma folhagem, tá? Com o nome Coleus, tá? Conhecido também como coração magoado, tá ok? Vai ser essa linda folhagem. Olha, eu vou colocar aí do ladinho do vídeo a foto dela natural, tá? Pra vocês verem, se vocês não conhecem, pra vocês conhecerem, tá? E a gente vai fazer também essa florzinha, tá? Que eu vou fazer ela com arte de flor, tá? No caso, ela botou no flor, porque ela tem umas florzinhas lindinhas assim, ó. Tem rosa e tem lilás também, tá ok? Essas folhinhas aqui, ó, não é muito difícil de fazer. Pra quem tem esse frisadorzinho, ó, da mini folha, a universal, é fácil de fazer. Mas se você não tiver, você é só cortar o formato da folha e frisar no frisador, na ponta do frisador, tá? Grande mesmo. Que dá no mesmo, tá? Então, a gente vai precisar desse frisador pra poder fazer essa folhagem, tá? E aí a gente vai precisar de um EVA rosa pra poder fazer a florzinha, o amarelo, um pouco de tinta verde, pode ser tinta verde maçã, tá? Uma bucha, não pode ser de pincel, tá? Tem que ser de bucha. O palito pra marcar e a cola e a tesoura, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar a vocês como eu fiz. Vou começar pela flor. Pra fazer essas florzinhas, eu não fiz molde porque ela é muito minúscula, tá? Ela é miudinha mesmo. Então, eu fiz como? Eu fiz ela assim, ó. Eu desenhei uma flor bem pequenininha, tá vendo? Ó, desenhei ela. Desse jeito, não sei se... E com a tesoura pequena, você vai recortar essa florzinha, tá? Pra você conseguir cortar ela, tem que ser com a tesourinha pequena. Com a grande, você não vai conseguir, tá? Porque a pétala dela é minúscula, tá? Ó. Eu fiz... E agora eu vou recortar. Seguindo a marcação certa, tá? Ó. Ficando assim, ó. Tá vendo? Ó, pessoal. Desculpa aí minha mão suja, porque eu já tava trabalhando aqui no arranjo, tá? Então, você vai fazer essas florzinhas aqui, ó. A quantidade que você quiser, sua artezinha de flor, tá? Aí, você vai fazer isso aqui. Depois de feito isso, você vai tirar o caule dela, tá? Ó. O caule dela vai ser um pedacinho de EVA desse tamanho. Bem fininho, tá? E aí, depois, você vai vir com a prancha. Ó. Eu tô fazendo na prancha, mas você pode fazer no grill, tá? Porque como a folha é grande, na sanduicheira fica melhor, tá? Então, eu te aconselho fazer na sanduicheira, tá ok? Então, você vai esquentar a florzinha. Tá? Você vai esquentar ela, ó. Vai vir com o palito. E vai fazer isso, ó. Ó. Ó, pessoal. Ficando assim, ó. Fofinha, tá vendo? Aí, feito isso aqui, você vai pegar a cola. Vai colocar aqui, ó. Na ponta. E vai colar na pontinha, ó. Tá? Ó. Colando, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí, você vem e cola aqui na arte, onde você quer que fique mais flor, tá? Ó. Eu vou colocar aqui, porque tá meio falhadinho. Ó. Pronto. E aí, você faz as folhinhas pequenas, tá? E coloca aqui pra poder complementar as florzinhas, tá? Aí. Só isso, você vai fazer, essa florzinha, você vai fazer somente isso, tá? E aqui, pra fazer a folha, com a tampa do frisador, você vai usar como molde, tá? E aí, você vai, ó. Marcar, recorta. Ó, pessoal. Pra recortar, você vai recortar desse jeito, ó. Tá? Maior do que a marca que você fez. Porque você vai vir cortando aqui, ó. E fazendo um zigue-zague, tá? Pra ficar assim, ó. Se você tiver aquela tesoura de picotar, tá? Uma tesoura de dentinho. Eu acho que é de picotar o nome dela. Melhor ainda, tá? A minha quebrou, então, eu tô fazendo assim. E também serve pra quem não tem, né, gente? Não deixar de fazer uma linda flor, porque não tem uma tesoura de picotar. Ó. Em cima da linha, em cima da marcação que você fez, você vai vir cortando de zigue-zague, ó. Fazendo uns dentinhos, tá vendo? Ó. É bom você fazer com a tesoura pequena, porque esses dentinhos vão sair mais bonitinho, tá? Pequenininho. Não vai sair aquele zigue-zague grandão. Do outro lado, a mesma coisa, tá? E aí, pessoal, ó. Cortando. Ficou assim, ó. Tá vendo o zigue-zague? Ó. Aí, feito isso aqui agora, você vai frisar. Bota o frisador na posição, tá? A tampa do frisador também na posição, tá? E aí, você vai esquentar. Ó, pessoal, eu estou esquentando com a prancha, porque eu estou mostrando uma folha só que eu vou fazer pra vocês verem, tá? Mas as outras folhas que eu fiz, eu fiz na sanduicheira. E é melhor, viu? Esquenta pra ele ficar bem molinho, que ele tem que ficar bem frisado, tá? Aí, você coloca. Aí, você vem e, ó. Ó. Então, pessoal, ó. Ficando assim, ó. Tá vendo? Bem frisado, ó. Ó. Ó, pessoal. Pra fazer essa folhagem, você vai fazer folha deste tamanho e folha menor, tá? Menor que eu falo, deste tamanho aqui, ó. Ó, tá? Quatro deste tamanho aqui, tá? E o resto, tudo deste tamanho. Que é pro começo, tá vendo? Aí, com esse frisador, com esse frisadorzinho aqui, ó. Eu fiz duas, tá? Ó. Duas folhinhas pra ser o começo, né? E outras maiorzinhas que foi frisada nesse frisador mesmo, tá? Ó. Fiz quatro desse daqui pra poder... Quatro folhinhas dessa pra fazer o começo e o resto tudo grande, do mesmo tamanho, tá? Não tem segredo, não. E essa bucha, tá? A bucha, eu cortei ela, ó. Liza aqui, tá? Pra poder a gente pintar. Você tem que frisar ela primeiro pra depois pintar, tá? Você tira bem o excesso e aí você vai passando de leve, tá? Ó. Ó. Ficando assim, ó. Aí você pinta a beiradinha. E atrás também. Tá vendo? Tanto a grande como a pequena, a mesma coisa. Ó como ela fica linda. Ó. Aí depois de feito isso, você vai fazer isso, ó. Vou dar uma puxadinha só pra poder dar o... O formato da folha, tá? Ó. Tá vendo? Só isso aqui. Nosso vídeo, pessoal, foi um vídeo rapidinho, tá? Que quando eu vi essa flor aqui, eu fiquei doida pra fazer logo e trazer pra vocês verem, tá? Compartilhar com vocês. E aí, pessoal? Eu fiz aqui esse galho. Tá? Fiz um galho maior. Eu fiz três galhinhos. Aqui, ó. Sempre quando eu vou colar a minha folha, eu dou uma puxadinha aqui, ó. Na ponta dela e quebro ela na mão. Eu não corto, tá? Eu quebro. Eu puxo assim, ó. Porque isso aqui, ó. Fica fininho. Bem fino mesmo. Então, vai ficar mais fácil pra gente fazer o acabamento, tá? Ó. E eu colei ela assim, ó. Tá vendo? Ó. Colei duas de um lado, duas de outro. Duas de um lado, duas de outro. E sempre uma abaixo da outra, tá? Ó. Coloquei... Coloquei essas duas, tá vendo? Ó. Essa agora eu vou colocar aqui, onde tá faltando essa, tá vendo? Vou colocar ela aqui, ó. Ó. Coloquei ela aqui, ó. Sempre travessadinha, tá? Pra não ficar tudo na direção só. Ela tem que ficar meia bagunçadinha. Aí eu boto cola. E vou colar ela aqui, ó. Na direção da outra. Ó. Aqui, se o caule tiver muito amarelo, você vem com a bucha, ó. E dá uma pintadinha. Aí eu fiz esse maior e fiz esse pequenininho, ó. Que bonitinho. Esse daqui vai ser um... Um brotinho, né? Que tá nascendo ao lado das outras flores. Esse galho maior, eu vou colocar minha artezinha de flor aqui, tá? Eu vou colocar a cola aqui. E vou colar ela aqui na ponta, ó. Ó, pessoal. Ficando assim, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, pessoal. Esse arame, tá? Esse arame que eu enrolei aqui, eu fiz ele desse jeito, ó. Tá vendo? Aquele fio de telefone, tá? Eu tirei a parte dos fiozinhos que vem aqui dentro, tá? Que é isso aqui, ó. É útil pra você enrolar aquelas florzinhas pequenas, tá? E aqui ficou essa capa dele, tá? Aqui, quando eu tirei. Aí, aqui, eu coloco o arame dentro. Ó, pra deixar o arame mais grosso, tá? Aqui, você dobra. Você dobra cá em cima. E arma sua arte de flor, tá ok? E ficou desse jeito. Ó, isso aqui é palha de coco, tá? Aquela casca do coco, quando a gente corta. Que a gente descasca o coco seco. Aí, essa parte de dentro do coco, eu tiro pra poder fazer. Pra botar aqui, ó. Na boca do vaso, tá? Pra não ficar mostrando a argila que fica aqui dentro. Tá? Eu tenho um pé de coco aqui no quintal. Aí, quando eu tiro o coco, eu aproveito. Tá ok? Então, eu vou colocar ela nesse vaso. Pra ficar com aquela semelhança de flor natural, tá ok? Pra dizer que ela tá plantadinha aqui nesse vaso. Aí, aqui, ó. Aqui, por... Pelas... Essas partes aqui. Eu vou colocando... Meus bagacinhos, tá? Então, fica a dica aí, quem tem pé de coco, né, gente? Pra aproveitar aí essa parte pra gente colocar. Então, ó, pessoal. Ficando assim, ó. Tá vendo? Eu vou levantar o celular mais aqui pra vocês verem, tá? Então, pessoal, nossa folhagem ficou assim, tá? Ó. Tá ok? Se você gostou, você deixa seu like, compartilha, tá? Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve aí no canal, fica com a gente, tá ok? Então, nosso trabalho de hoje ficou assim, ó. Atrás da folha. Ó. Eu gostei, ficou muito fofo, tá? E ficou muito parecida com a natural, tá ok? Então, deixa aí nos comentários o que vocês achou, tá? Se vocês gostou ou não. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Com a fé em Deus. Tchau, tchau. Vamos lá.